É primavera, a bela flor ansiosa já começa a se enfeitar para ficar bem formosa quando o beija-flor chegar. Bom dia, o programa Siqueira Martins recebe o seu carinho, muito obrigado e pra começar bem, uma homenagem aos saudosos Cascatinha e Ana. O que será de ti quando a ilusão em teu coração for chegando ao fim? E sinta as que a vida então ao passar, enche-te de angústias de compreender. E sem essa fé que nos dá o amor, nada pode ser. O que será de ti sem os beijos meus, sem os meus abraços que só foram ter? Meu carinho fiel te acompanhará, tuas amarguras dissipará, e com o perdão do meu coração acharás a paz. Falarão de mim todos os caminhos que percorrerão...